Fala galera, os americanos de Araque, domingueira de sol, aqui nas redondezas do oeste catarinense e você está acompanhando mais um vlog de final de semana, que essa semana vai ao ar dia de semana que hoje é domingueira já. Galera, seguinte, hoje estamos num rolecito aí, muito legal eu, o Rafa, pé de curva, que está ali atrás, daqui a pouco eu vou deixar ele passar pra vocês verem e o Aniel Padim Somiac, que tem uma 883 importada, uma moto trazida aí, na época encontrou no Brasil mas foi importada, uma 883 diferentona aí, beleza? Então vamos fazer um rolê até Trevão do Irani tem um restaurante legal, quem é da região aí conhece, vamos passar ali em Ponte Serrada na terra do meu amigo, meu querido amigo Jefferson Colpini, do canal Jefferson Colpini um cara que tem uma Índia Scout, uma moto maravilhosa, e eu estou doido por cortar esse caminhão mas, já sabe né galera, só com segurança né? Então vamos esperar um pouquinho, curtir a paisagem, hoje está um dia frio finaleira daquele inverno, né? o invernico que deu aí, que a temperatura foi derrubada na região sul do Brasil tivemos uma massa de ar polar que se aproximou aí da região sul, né? e foi até o nordeste, até o norte do Brasil na realidade obviamente com menos intensidade, mas chegou aí causando bastante frio, intenso né? as temperaturas caíram na serra, né? tivemos algumas cidades aí que registraram até uns eventos de neve, né? o que não é uma coisa muito comum, né? esse caminhão está muito devagar, queridão da boleia olha quem está ali galera, andando a 1500 km por hora bom, Rafa, pé de curva então galera, qual que é a ideia, cara? eu pensei numa coisa assim, pensamentos de estrada, né? enquanto eu espero o Rafa, pé de curva e o Aniel cara, me veio uma coisa na cabeça o quão nós deveríamos fazer da nossa vida aquilo que a gente gosta, cara? porque assim, a gente vive tão pouco e esse pouco tempo, ele passa, né? tão atarefado e tão cheio de pormenores na nossa vida que eu decidi fazer diferente decidi tornar o motociclismo parte da minha vida com esse canal no YouTube obviamente tem outro trabalho, né? não vivo com isso aí, mas isso está tão presente na minha vida todos os dias e tudo que eu faço pra lazer está tão voltado a isso que o motociclismo, de certa forma ele entra de maneira singular na minha vida participando, sendo presente no meu ciclo de amizade no meu ciclo aí também de familiares das pessoas que entendem tudo que eu faço pelo motociclismo tudo que o motociclismo tem a ver comigo como que essa ideia toda de ser motociclista de estar viajando, de estar fazendo isso aqui dando um rolê no final de semana pegando estrada quando pode, né? obviamente fora da época da pandemia ou até mesmo na época com os devidos cuidados como que isso faz parte da minha vida e como que isso interage com as coisas que eu faço pra deixar a vida mais prazerosa deixar a vida mais dentro da normalidade do prazer é, é verdade não é só pensando assim, de nada não sei nem porque veio isso à tona na minha cabeça mas, deu vontade de falar isso aí mas cara, o motociclismo é muito parte da minha vida de tudo que eu faço e eu torno a minha vida dentro do ciclo do motociclismo e isso me dá muito prazer talvez seja os devaneiros, a pilota na viúva negra aqui, indo almoçar 100km de Chapecó mas um domingão frio desse não tá tão frio esse, né? dá até uns 12 graus vale a pena pegar estrada com certeza, absoluto vale muito a pena por acaso lá é lá que nós vamos aqui tem Trevão, reto Florianópolis a esquerda Curitiba e a direita Porto Alegre e nós vamos ficando por aqui vamos parar aqui fazer aquela boquinha tradicional do Brasil show de bola, né? vai descer ok só esse pedacinho aí o resto é bom é, não dá nada tá ótimo não, não, depois que nós depois daquele rolê de Itapiranga não, aquele de Frederico Westphalen até aqui aí galera, ó vamos junto com o Rato pede por aí vamos ver se eu tô sabendo que você é curva, hein? ó, prova de fogo, hein? não vai me cair ó, ó ó, ó ó, ó ê, frena a curva frena a curva Rafa, pé de curva vou atrás dele vai ficar nervoso as curvas todas mas vou falar a verdade a viagem dele já melhorou demais, viu? ele saiu da viraguinha 250 ó, vamos lá curva, curva, curva aê, garoto é isso aí, ó deixa o pau quebrar deixa a foto ir vamos junto vamos junto vou usar a viagem atrás dele aí pra vocês verem vamos curtir o Rafa pé de curva, hein? trechinhos com várias curvas curvas de alta, né? não tem nem um curvinho aqui exige muito aí tem que frear mesmo tem carro na frente não tem que fazer o caminhão tá o caminhãozinho tá segurando todo mundo o carro já viu a gente deu aquela abridinha tradicional nós vamos junto aí com o Rafa pé de curva engraçado que ele troca de moto cara, ele continua com esses alforges tudo avacalhado eu já tinha arrancado esses alforges há muito tempo com essa moto e aquela cadeira ali parecendo um espaçonave atrás também tanto colete do cara todo vai lá, Rafa com você, hein? vamos junto primeira viagem da Shadowzera 750 aqui é pra você, né, galera? você sabe que aqui é pra você aqui é vida real, né? aqui é vida real não tem negócio de fake, não tá acontecendo no momento hoje pegamos aí fomos ali em em Irani Trevão almoçar almoçamos estamos voltando final da tarde esquentou bastante agora estava bem assim ruim a temperatura e a gente estava passando um inverno não dá nada olhou o Rafa deixa ele ir eu não vou pressionar ele demais deixa eu fazer a viagem dele boa, Rafa boa, Rafa isso aí, ó ah, já sei cortão na faixa rotina mas acontece defumindo o Rafa é de cura vamos filmar vamos filmar o bicho velho chuveiro chuveiro curvinha 60 60 60 60 passou tem que ler todo mundo no arame né sassassaricando cara olha lá curvinha rafinha 1 km por hora acelera né mano vamos 60 daqui lá acelera acelera fazer curvinha vamos fazer curva cara enrolar os dois na curva ó ó ó ó ó ele freia cara é igual o Ivan né freio na curva do canal Ivan freio na curva opa deixa eu ver ah eu vou passar ele vai embora ele vai ficar nervoso vai devagar tá conhecendo a moto tá certo mas a viagem dele já melhorou pra caramba ele já tá fazendo ah eu vi que era a polícia mas não era então vamos embora deixa eu puxar porque cara os caras encheram esse trecho de radar aqui galera eu acho que não tá funcionando ainda mas vai começar a funcionar em breve tá até chachim até chapecó na verdade tá foda foda total mano tem que se ligar tem que se ligar ah pessoal então é isso aí né fizemos uma viagenzinha legal aí correria de final de semana tradicional né aproveitando aí todo o esquema do solzinho que saiu e vamos ficando por aqui estamos chegando em casa falta alguns quilômetros aí uns 12, 13 quilômetros então é o seguinte se você recebeu esse vídeo pela primeira vez pela notificação do algoritmo do youtube se inscreva aí no canal somos provavelmente 16 mil already já e se você curtiu deixa seu like deixa seu like aí vamos movimentar esse canal beleza se você puder acessar a moto a loja moto diário pouco tá você pode adquirir a camisa do movimento só o mais custo que ajuda a apoiar os vídeos aqui no canal diariamente beleza galera temos todos uma excelente semana aí início de semana e daqui a pouco todos nós voltamos beleza mais um radarzinho pra terminar o vídeo segura no 60 60 tem que ficar todo mundo ligado acho que não tá funcionando ainda mas vamos lá né e aí e aí e aí e aí e aí e aí